Fala rapaziada, beleza? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Ricardo Fox, criador aqui do canal da Motor e Companhia. A Motor e Companhia produz aí um conteúdo voltado ao mundo motor, carro, moto, tudo relacionado ao motor está aqui. E hoje o nosso brinquedão aqui, o nosso test ride da vez é a Honda CB1000R. A Honda CB1000R que já está na sua terceira geração, chegou no Brasil no ano de 2019, na segunda geração, e em 2022 lançaram aqui a terceira geração com alguns pequenos diferenciais. Você pode até confundir ela um pouco com a CB, com a sua irmã mais nova, a CB650R, que o layout delas é bem parecido, a dianteira, o farol ali, a parte traseira aqui, banco bipartido, a ausência da rabeta, então os dois modelos são bem semelhantes, mas isso aqui é o que faz a diferença, meu amigo, sem dizer todo o pack eletrônico que eu vou contar para vocês no vídeo de hoje. Bom, rapaziada, e quem está me acompanhando nesse test ride de hoje é o meu capacete, novíssimo inclusive, BF B12, linha clássica, nessa cor maravilhosa, fosco, esse capacete é muito bonito, com uma viseira linda. Mas o que tem de diferencial está aqui, ele vem equipado com Smart Trip, Smart Trip é um sistema de conexão com o celular, que você consegue colocar música para ouvir, atender ligações, e o mais bacana é que a Honda também tem conectividade, e eu consigo controlar todos os comandos do meu celular pelo punho da Honda. Se eu não tivesse conectividade na moto, eu conseguiria controlar por esses três botões aqui. E o mais bacana é que, diferente de um intercomunicador, ele não fica aquele negoção, aquele aparelhão aqui, né? Vocês podem ver que ele fica rente ao casco, lembrando que ele não é um intercomunicador, mas ele quebra um galhão na rodovia, vim ouvindo música aqui de boa, uma delícia, sem dizer que dá para ouvir mensagem do WhatsApp, dá para atender ligação, fazer ligação, sistema nota 10, babem! Tchau, 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 tchau! Bom, pessoal, Honda CB1000R mantém aí as suas características Neo Esporte Café da segunda geração, a gente está aqui já na terceira geração, ela lembra bastante a sua irmã um pouquinho mais nova, como eu disse na introdução, que é a Honda CB650R, e como vocês podem ver, as linhas são bem semelhantes, principalmente a traseira, ou seja, dá até para dar uma confundida aqui, né? Diferente da segunda geração, ela veio também aqui com o subframe aqui, nessa cor prateado, que é muito bonito, dá um pouco mais de destaque para as linhas da moto, né? Entre algumas outras alterações aí, mas o que me impressiona é essa robustez do tanque, esses cortes aqui, eu acho muito legal, muito bacana, aqui na frente a gente tem aquele farolzão invocado o carrado da CB com tudo em LED, farol em LED, o DRL aqui, no formato mais de ferradura, os piscas, tudo bem que está realmente piscando aqui, por conta da frequência do vídeo, mas os piscas, eles ficam acesos, durante todo momento que a moto estiver, com a chave ligada, isso é para sinalizar o carro que está na frente, olhando pelo retrovisor, que realmente o que vem atrás é uma moto, esse aparato aqui, na verdade essa mini carenagem aqui, é um acessório, não vem nessa edição, ele vem na Black, que é uma versão topo de linha, vem com alguns diferenciais, e esse acessório, aqui ele vem na Black, essa moto também tem outro acessório aqui, que está bem visível, que é a grade do radiador, que não vem na CB1000R, e também aqui, outro acessório é esse peso de guidão, mais detalhadinho, como vocês podem ver, deixa eu dar uma focada aqui nele, ele não vem na versão CB1000R, só na Black galera, seguindo as características gerais aqui da moto, vocês podem ver que não tem fixação nenhuma, do lado direito aqui da roda traseira, ela é monobraço, fixada só de um lado, lembra aí as Ducati, para quem é familiarizado, e também essa boca dupla do Escape, traz um charme bem legal, apesar do marmitão ali embaixo, ser bem grande, inclusive já que eu estou falando do marmitão ali, eu vou até mostrar para vocês, ele raspa no chão, com certa facilidade, acredito que não raspou só comigo, porque ele está bem comido, então ele é bem grande, esse marmitão existe para atender as normas, de poluentes, vocês podem ver que ele é bem grande, mas ele fica muito perto do chão, então dependendo da lombada que você pegar, ou da curva que você fizer, a gente estava de garupa aí, e ele raspou com bastante facilidade, mas uma coisa que é indescritível, é o ronco dessa moto, que mesmo com o escape original, ele é muito legal, bom, então vamos lá aqui, para os principais aspectos, da Honda CB1000R, baita canhãozão, essa moto me impressionou, pela força dela, pelo torque dela, é uma moto aí, de um pouco mais de 140 cavalos, na verdade ela tem 142.8 cavalos de potência, e 10,2 kgfm, e o bacana é que você consegue notar, toda essa potência e torque, aí em rotações, em torno de 7, 8 mil giros, é quando ela dá uma crescida, e fica muito divertida de acelerar, ela vem equipada aí, com suspensão com regulagem, na dianteira, aí a gente tem, uma suspensão ajustável, com 120 milímetros de curso, e na traseira, a gente tem 131 milímetros de curso, na traseira, o mais bacana é que a gente tem, também, 10 níveis de regulagem de pré-carga, galera, e aqui na frente, nessa bengala aqui do lado direito, a gente tem regulagem de carga da mola, e aqui a gente tem, regulagem de fluidos, olha lá, então, te dá aí, várias possibilidades, para você fazer acerto da moto, eu senti com garupa, num trecho de curvas aí, que ela estava meio, molona, com retorno muito rápido, de traseira, de dianteira menos, mas de traseira muito rápido, então também, você consegue, por ali embaixo, você consegue, ajustar, as regulagens, e trazer aí, mais performance, um pouquinho mais de conforto, para você, então, suspensão na show, traz, baita conforto, e também, performance aí, para quem quer ter um pouquinho mais de esportividade, principalmente em trechos de curva, ou até mesmo no track, na pista, bom, já que eu estou falando aqui da suspensão, vou falar também, dos freios, freios de 310 milímetros, detalhe, cada pinça dianteira, tem duplo pistão, vocês podem ver aqui, um, dois, mas, uma coisa aí, que deixa a desejar, é que ela está equipada com, os cabos originais, aqui, na verdade, as motos mais premium, elas vêm equipadas, com malha de aço, e a CBZona aqui, veio com, as linhas de borracha, ou seja, o que acontece, isso aqui, em altas temperaturas, ele pode ser que dilate, dilatando, você perde a potência de frenagem, o freio fica um pouco mais borrachudo, eu estou vendo aqui também, que ela veio com, um bico com a saída lateral, isso aqui é bem bacana, para quem, para quem vai calibrar o pneu da moto, fica, um, um ponto muito mais fácil, você não precisa torcer a mangueira, para conseguir acessar o biquinho ali, então, ponto positivo aqui, ponto negativo aqui, para o, para o flexível, de freio, que é em plástico, flexível não, para a linha de freio, que é em borracha, poderia ser em malha de aço, bom pessoal, e o freio traseiro, ele também, ele é composto por disco único, e o bacana é, que ele tem dois pistões aí, boa parte das motos, vem com o freio traseiro, só de um pistão, então, isso é uma vantagem aqui, para a CBZona, e uma condição bem bacana, é que essa moto, ela vem equipada com o sistema ESS, que no caso de uma frenagem de emergência, os piscas traseiras, vão ser acionados, para indicar, para o condutor, que estiver atrás da moto, que a moto da frente, está passando por alguma emergência, vou até desligar aqui, que eu liguei o piscalerta, só para vocês, verem como funciona, além desse sistema, a moto também, vem composta aí, com a embreagem e a cabo, porém, ela tem embreagem assistida, e deslizante, ou seja, o que é embreagem assistida e deslizante, assistida, ela fica um pouquinho mais macia, e deslizante, ela evita o travamento da roda traseira, no caso de reduções mais bruscas, por exemplo, você está ali, em quarta, quinta marcha, do nada, você reduziu para a segunda marcha, e soltou a mão com tudo do acelerador, ela vai dar aquela reduzidona, motos que não possuem embreagem deslizante, ela vai, provavelmente, travar a roda traseira, já com a embreagem deslizante, isso não acontece, ela libera a roda, com um pouquinho mais de maciez, não que isso não aconteça, se você fizer uma redução muito brusca, aí a roda vai dar aquela travadinha de leve, mas, esse sistema, ele ajuda bastante, O acelerador é eletrônico, o acelerador dela não é a cabo, na verdade, esse sistema de acelerador a cabo, já está meio que no passado, a maioria das motos mais modernas, possuem acelerador eletrônico, e eu acho que, pelo valor que eu vou falar, no final do vídeo, essa moto também poderia ter vindo, com a embreagem hidráulica, esse motorzão aqui, um ponto que eu esqueci de comentar, é que ele é derivado, do motor da antiga CBR 1000RR, que é um motor confiável, por toda a galera já conhece, e é um motor muito macio de rodar, uma característica muito bacana dessa moto, é que apesar dela ter mais de 140 cavalos, e 10 kg de torque, ela é uma moto muito macia, muito confortável, confortável que eu digo, em relação à aceleração, ela é progressiva, apesar dela dar uma espancada, a hora que você acelera, saídas de pedagem, arrancadas, ela é progressiva, ela faz a entrega da potência, de forma progressiva, e isso é muito legal, numa moto mil cilindradas, numa naked zona dessa aqui, que tem robustez, tem força, tem potência, mas ela entrega de forma linear, outra vantagem, para os mais baixinhos, ela tem altura em relação ao solo, do banco em relação ao solo, satisfatória, é 833 milímetros, então assim, se você tem aí 1,60, você vai conseguir andar nela, Mariana, que tem exatamente 1,60, andou na moto de boa, e vocês podem conferir, os 5 pontos positivos, e 5 negativos, aqui na descrição do vídeo, que ela falou, o que ela achou, uma perspectiva aí, uma visão mais feminina, mais, um pouquinho mais amadora, de pilotagem, então, entra aqui na descrição, e confere o vídeo que ela fez aí. Bom, falando das características, já falamos de suspensão, já falamos de freio, já falamos de motor, e pneu, o que é calçado nela aqui? Ela vem com as rodas Aro 17, na frente, pneu 12070, e na traseira, pneu 19055, são duas marcas de pneus, homologadas para ela, uma é Michelin, e a outra, se eu não me engano, é a Pirelli, que o Wendel, lá da Honda do Brasil, falou para a gente, então, esse pneu Michelin, aqui ele atende super bem, vocês podem ver, que a gente nem chegou a usar ele inteiro, ainda tem uma pequena bordinha, e a gente pegou um trecho de curva, que, poxa, demonstrou realmente, o potencial dela, apesar dela não ser uma moda, para viagens longas, porque não tem bolha, então, se torna um pouco desconfortável, na hora de você, pegar a estrada por muito tempo, bastante vento batendo no peito, com garupa, ela é bem ruim, galera, não é uma moto feita para andar com garupa, apesar do banco ser bipartido, ter essa elevação aqui, ser um pouquinho mais largo, ela, vocês podem ver, que tem essa caída aqui, então, o espaço para o garupa, é bem pequeno, e de uma certa forma, deixa o joelho, bem flexionado, vocês podem ver, que a pedaleira é bem alta, então, o joelho do garupa, fica aqui em cima, e isso, acaba, cansando o garupa, né, então, é bem desconfortável, eu andei de garupa, a Mariana andou de garupa, e a gente teve a mesma percepção, não é uma moto legal, para andar de garupa, mas é uma moto divertida, aí, para trechos de serra, onde você pode pegar uma curvinha, você pode se divertir com ela, nas curvas, por ela ser progressiva, e ter essa elasticidade do motor, ela entrega, bastante diversão, em trechos sinuosos, os pneus, conjunto de suspensão, consegue, aliar, a essa elasticidade, da mecânica, do motor dela, em conjunto com o câmbio, entrega uma esportividade, bem bacana, deixa a moto, bem gostosa, de pilotar, agora para altas velocidades, na rodovia, o máximo que a gente acelerou, com ela aí, se eu não me engano, foi 170, 180, e se torna praticamente, insuportável, por conta de não haver, nenhuma proteção aerodinâmica, bom, então entre as concorrentes, dela aí, Suzuki, Kawasaki, eu acho que eu optaria, facilmente por ela, e eu vou exaltar aqui, a eletrônica dessa moto, ela tem, além de ela ter um painel, de 5 polegadas, bem legal, vou mostrar as principais funções, do painel, vou mostrar a conectividade dela, que ficou muito bacana, bem interativa, porém, com alguns pontos de atenção, que eu espero que a ronda corrija, nos próximos anos, nas próximas versões, mas, para aproveitar, toda essa conectividade aqui, você tem que ter, um celular Android, porque se você tiver, um iOS, esquece, ele não funciona em iPhone, só funciona em Android, e, também, apesar de você conseguir, fazer a conectividade, aqui tudo mais, você consegue deixar o celular, guardado aqui, debaixo do banco, e eu vou mostrar para vocês, bom pessoal, aqui debaixo do banco, a gente tem uma tomadinha, para carregar o celular, o tipo de conector, é aquele USB-C, aquele com redondinho, bonitinho, você coloca aqui, deixa o seu celular aqui, tem até uma telinha, aqui para você, colocar o seu celular, fixar ele aqui, e você faz, a sua viagem, numa boa, com ele carregando, e conectado, aqui, na moto, ouvindo, uma música, de boa, só que tem um detalhe, isso só vai funcionar, se o seu celular, for Android, bom pessoal, aqui eu, liguei aqui, o Bluetooth do meu celular, para mostrar para vocês, o sistema, de conectividade, aqui da Honda, e aqui, vocês podem ver, que eu consigo, navegar por ele, eu tenho aqui, a navegação, que eu posso escolher o endereço, é tudo por comando de voz, bom, vocês viram aí, todo o sistema, de conectividade da moto, a gente tem várias opções, aí, tem navegação, tem música, tem clima, tem como ouvir mensagens, enfim, é bem amplo, só que tem um ponto muito legal, você só vai conseguir usar esse sistema, se você tiver, ou, o Smart Trip, aqui, da ABF, ou o capacete, que tenha, que tenha intercomunicador, senão, como que você vai ouvir, né, porque tudo que ela fala aqui, ou toca no celular, ou toca no capacete, galera, então, se você não tiver, um capacete, com, com conectividade, conectado ao celular, e o celular conectar a moto, você não consegue ouvir nada, e vamos falar do painel, vocês podem ver que a moto, está no descanso lateral aqui, é bem legal essa informação, esse layout aqui, eu consigo alterar ele, ele tem quatro modos de layout, vou acessar aqui para vocês, bom, o painel aqui, ele tem, é, inúmeras formas de você configurar ele, nesse botãozinho aqui, segurando para o lado, eu consigo, abrir aqui, né, as principais funções do painel, vocês podem ver, função, modo de condução, ponto de mudança, piscas de direção, cancelamento automático, reposição automática de viagem A, ou seja, HIS, tem ecrã, que eu consigo mudar ali, os modos, né, do, os modos do painel, vocês podem ver aqui, que, a gente tem, quatro tipos de painel, tem, um, dois, três, e o que eu mais, o que eu mais gostei, é esse dois aqui, então, vou deixar nele, a gente tem brilho, tem fundo, eu posso escolher entre branco, preto, metálico, ou automático, informações favoritas, palavras do utilizador, eu consigo aqui, colocar meu nome aqui, vamos pôr lá, rapidão, ó, vamos pôr, ops, então, a gente tem, várias funções, geral, data, hora, unidade, idioma, enfim, uma infinidade, de regulagens, que você consegue, acessar por esse botão aqui, esse botão aqui, também serve para, aumentar o volume, abaixar o volume, e, nesse botão, a gente tem, os modos de condução, que aparecem aqui, a gente, pressionando ele, a gente consegue alterar, Standard, Rain, que é chuva, e User, que você configura, da forma que você quiser, aqui no User, ele está com potência máxima, dois pontinhos, do freio motor, e um pontinho só, de controle de tração, então, esses parâmetros aqui, você consegue configurar, agora, dos outros modos não, né, o Sport, o Standard, e o Rain, ele já vem, configurado aí, você não consegue alterar, aqui embaixo, ele aparece as marchas, e, aqui, você consegue ter acesso, a esses comandos aqui, tem quatro sessões, e, eu vou mostrar para vocês, ó, com o mesmo botão ali, com esse botão aqui, eu consigo navegar entre elas, estou no quatro, agora, eu vou voltar, três, que é viagem, parcial B, a gente já rodou, 300, 638 quilômetros com ela, e gastamos, 42 litros de gasolina, fazendo uma média aí, de praticamente 15 quilômetros por litro, é uma moto relativamente econômica, viu galera, e aqui, no Trip 2, é, desde o abastecimento, a gente está rodando aí, 45 quilômetros, e aqui, a gente tem, o total, Trip total, a moto está com 9 mil quilômetros, é, consumo da viagem, né, da hora que eu abasteci até agora, 3.1, e tudo isso aqui, é configurável, data, então assim, o painel dela, é bem legal, esse conta giro, eu achei bem bacana, temperatura do motor, do óleo do motor, é, horas, aqui a gente tem os espias, né, é, neutro, controle de tração, ABS, enfim, bem legal, aqui, esse ícone que tem aqui, é igual ao controle de tração, só que ele aparece um risquinho aqui, tampando o T. Então assim, o painel é bem completo, é bem visível, tanto de dia quanto de noite, está de parabéns aí a Honda, agora uma parada que me desagradou bastante, foi esse, lampejador aqui, vocês podem ver que a mão fica inteira aqui, é a hora que você vai piscar aqui, acerta o farol alto para a galera, que jeito que você pisca? Você tem que torcer o braço, vir aqui em cima, ou, trazer aqui ó, então, você de uma certa forma alivia, a pressão do, da mão no, no manete aqui, acho que poderia ser aqui, onde é tradicional, e, aqui a gente tem buzina, o mode, o FN, o FN eu consigo, zerar essas, essas informações aqui, só mostrar para vocês rapidamente, coloquei no 2 ali, se eu segurar o FN, ele aparece o reset aqui, com duas setinhas para cima, se eu ficar segurando aqui, eu não vou resetar, porque eu quero ver quanto que ela vai fazer, né, se eu ficar segurando para cima aqui, ele reseta todas as informações aqui, então, se eu apertar o FN de novo, ele apaga lá, e eu consigo navegar aqui de novo, então assim, é bem intuitivo os botões, tem o pisca aqui, tem seta aqui, é bem legal, eu só acho que o botão da buzina, poderia ser um pouco maior, porque, às vezes você está no trânsito aí, acaba se atrapalhando aqui, e no outro puinho, não tem praticamente nada, só, a chave de ignição aqui, corta corrente, mais nada, é, sei lá né cara, eu gosto muito de aquecedor de manopla, né, então, acho que, poderia ter aí um aquecedor de manopla, pelo preço da moto, mas é uma moto bem completa, alguns detalhes, só que, me desagradam, no trânsito ela vai bem legal, ela tem o guidom alto, tem o guidom mais elevado sobre a mesa aqui, e te dá uma agilidade bem bacana ali, para você andar entre os carros, e a vantagem é que você tem um motorzão, então, precisou acelerar, encostou ali, ela, te arremessa para frente. Bom rapaziada, então, vamos lá para o que interessa aqui, é o preço, no site da Honda, essa moto, tem o preço sugerido, de R$ 78.870, lembrando aí, que, ali é o preço sugerido, que é comercializado nas lojas, às vezes é um pouquinho mais elevado, por conta do frete, e do ágio, porém, como essa é uma moto premium, eu acredito que não tenha ágio, não é uma moto que tem, mega saída, é uma moto de público mais específico, moto aí de, digamos, R$ 80 mil, não está nada fácil, né, como eu digo nos vídeos aqui, não está nada fácil ser brasileiro, está muito caro, mas é uma máquina que, ela agrada pela facilidade de pilotar, ela é bem completa em termos de tecnologia, conta com sistemas de segurança aí, controle de tração, ABS, conectividade, apesar de ser só para Android, mas tem conectividade, painel em TFT, então, ela tem bastante, tem um pack aí, bem, bem recheado aí, que talvez, valha a pena você ir lá, ter uma concessionária, e conhecer melhor esse modelo. Bom, rapaziada, então é isso, eu vou ficando por aqui, toda terça-feira às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, se você gosta do nosso tipo de conteúdo, deixa o like aqui para a gente, para o YouTube entender que o nosso, que o nosso conteúdo é relevante, e compartilha com os amigos aí, que assim como o nosso também, é apaixonado por moto. A gente se vê na próxima terça-feira, valeu e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho